É muito difícil, né? Seria muito mais difícil, né? Porque foi uma atuação muito fraca do Corinthians, né? O gol do Roger Guedes, que também não jogou bem no último lance, né? Nos acréscimos dos acréscimos dos acréscimos, que também foram justos os acréscimos, porque o Keyler, goleiro da Chapecoense, fez muita cera e aí o juiz foi acrescentando tempo. E dentro desse tempo extra, surgiu o gol após um escanteio que foi o 38º cruzamento do Corinthians, né? Passou o jogo inteiro despejando bola na área e sem o jogo. O jogo entrou na parte final da partida, que é o cara, que é o centroavante, o jogador alto, o cara de referência. Então foram muitos cruzamentos na área do time catarinense, um time do Corinthians jogando muito mal, mas a torcida foi muito solidária, entendeu que era um reencontro e que para vencer o jogo teria que apoiar e ter paciência. E teve, e foi premiada, com uma vitória, mas com uma atuação muito aquém. O time do Silvinho ainda está muito distante daquilo, evidentemente, que espera o torcedor. Ainda mais se nós lembrarmos a expectativa criada quando dá a contratação desses quatro jogadores, né? O Juliano, o Renato Augusto, o William, que não jogou, e o próprio Roger Guedes. Três deles estiveram em campo e a partida não foi boa. O Corinthians não fez um bom jogo, ele fez alterações, sacou um volante, o Gabriel, para colocar o Mosquito no início do intervalo, no início do segundo tempo. Depois continuou mexendo, saiu o Gabriel Pereira, entrou depois o Jô, mais adiante. Então foi tudo muito na base do vamos que vamos, temos que ganhar esse jogo. Mas contra o último colocado do campeonato, por mais organizado que tenha jogado o time da Chapecoense, não justifica todo esse sofrimento. Então foi uma noite de sentimentos diversos para o corintiano, especialmente aquele que foi a Neoquímica Arena. O sentimento de alegria, alívio e emoção com o gol no final, que é sempre um grande barato, você ganhar um jogo com muita timbulância é muito saboroso. E ao mesmo tempo, depois da vibração, o cara pensa, como jogamos mal, hein? Porque para ganhar não está com a Chapecoense. Foi esse sofrimento, acho que essas duas sensações certamente passam pelos torcedores do Corinthians, depois da vitória de ontem, que preocupa, né? Porque o time tem que produzir mais, já está na hora do Silvinho conseguir algo mais. Foram agora mais de uma semana, acho que oito, nove dias de intervalo entre o jogo e o outro. Eu tive tempo para treinar, tempo para descansar, recuperar os jogadores, colocá-los em condições. E aí sofre desse jeito, quer dizer, um time de pouquíssima criação. Acho que esse foi o ponto negativo. O positivo foi a luta do time, o tempo todo buscando o gol, a solidariedade do torcedor e o apoio, o alento. E, lógico, o gol no final premiou o Corinthians, o Roger Guedes, um jogador que um vacilo com ele pode ser fatal, e foi. E o goleiro que ele, independentemente da cera que fez, que foi punido com ela, então não tem nem do que falar mais nada sobre isso, fez cera, tomou o cartão amarelo. O preparador de goleiros da Chapecoense tomou o cartão, porque estava orientando o seu goleiro a fazer isso. O tempo extra foi acrescido ao final do segundo tempo e ali surgiu o gol. Então, foi justo, né? Fez cera, faltou o tempo. Mas, fora isso, o cara fez defesas extraordinárias, né? Ele fez uma grande atuação do goleiro do time da Chapecoense. E esse goleiro, ele é do Internacional, tem emprestado a Chapecoense, era o quarto goleiro do Inter. E ontem teve uma noite, já vi outros jogos bons dele, mas ontem foi demais. A gente entende que um time que joga fechado, proporciona ao goleiro muitas oportunidades de aparecer, porque a bola está chegando toda hora. Mas nem sempre o goleiro aparece, né? Ainda mais em bolas difíceis, que sem entrar ninguém vai criticar o sujeito. E ele fez defesas das ditas, entre aspas, impossíveis. Foi uma grande noite também do goleiro da Chapeco, que foi o melhor em campo. Se não fosse ele, o Corinthians teria vencido com toda a sua dificuldade de criação, mas na pressão ali, teria vencido por uns dois ou três gols, talvez.